Incluir a Vindima de Altitude no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina. Esse é o objetivo do projeto de lei de autoria do deputado Volney Weber, que foi aprovado em plenário e agora segue para a sanção do governador. Realizada sempre no mês de março, a Vindima é o momento em que os produtores de vinhos de altitude celebram a colheita da uva, o trabalho e a dedicação na conquista de vinhos finos de qualidade. Eles aproveitam a oportunidade para realizar negócios, conquistar parceiros e também promover os produtos. A programação da Vindima, que acontece em dezenas de vinícolas distribuídas por 30 municípios catarinenses, inclui degustação, refeições harmonizadas com os vinhos de altitude, colheita da uva, piquenique e eventos ao pôr do sol. O nosso planalto serrano tem vários equipamentos que atraem o turismo, que são uma vegetação, as florestas, as araucárias, um clima diferente, onde nós temos uma incidência muito grande de neve, os quênios. Mas nós também temos um setor produtivo muito forte na agricultura, na pecuária. E por que não também fortalecer a questão das vinícolas de altitude, dos vinhos finos? Foi essa a intenção, de colocar as vinícolas de altitude, que são as nossas Vindimas, no calendário oficial dos eventos da Santa Catarina.